Rogério, nós somos lá na mata tirar esse pau aqui, na verdade nós não sabemos que pau que é esse não, que é escarapiqui E a nossa equipe de ponte aqui não tem trena, aí medimos no passo, passômetro Rapaz, olha aí pra você ver, ficou igualzinho, do tamanho das outras ligas Eu e o Davi que medimos, olha aí pra você ver, certinho, do mesmo tamanzinho Obrigado